Olá Portugal, alô Brasil! Esta é a ConecTV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 124 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos abordar o futebol algarvio, com destaque para o CP, o Farense e o Portimonense. Os fanáticos de hoje são o Carlos Encarnação e o Tony Suromé. Encarnação, agora vamos para a Primeira Liga e para o Farense. Na quarta jornada, o Farense regressou a casa com uma derrota por um zero frente ao Famalicão. A expulsão da Moscat condicionou, mas não justifica tudo. São três pontos em 12 possíveis. Comentário. Olha, eu até abri um bocadinho de água, porque isto, realmente, a Primeira Liga é daquelas coisas que já me está a deixar, já me está a tirar do cérebro. E, logicamente, é que... Tu estás-te a rir? Eu, no último programa, falei aqui de uma situação e, provavelmente, quando acabei o programa, pensei... Epá, eu, provavelmente, teria... Se calhar me chadi um bocadinho mais do que aquilo que devia ter dito. E, depois, não tive o cuidado de ver o programa, que é aquilo que eu costumo fazer quando o programa vai para o ar. Mas, este fim de semana, fiquei com consciência de tudo que disse foi muito pouco em relação àquilo que vim ter dito. É, sinceramente, porque é que isto é mesmo para rir. Eu escrevi nas minhas redes sociais isto, é que isto realmente é mesmo para rir, porque para chorar não vale a pena. É que não vale a pena. Agora, desculpa, é os frames. Agora, antigamente, era as linhas que estavam tortas. Agora, é os frames que a suporte envia e manda para o VAR. O que me leva a crer. E, se eu não tinha dúvidas, com o gol que foi um lado oferece, na primeira jornada aqui no Estado São Luís, marcado pelo Rui Costa, não estava em fora de jogo. Bom, é simples, foi tal caso a Pia. Disse-o aqui e volto a dizer e agora subscrevo que é também mais. Quando venho saber que a desculpa das linhas, e aconteceu com o Oliveirense na 2ª Liga, são os frames que a Sport TV manda. É pá, isto não se pode brincar ao futebol. É que nós não podemos andar aqui a brincar ao futebol. E andamos a brincar ao futebol. Quando um árbitro está a 20 minutos de compensação, e o tempo que é julgável é 23 minutos, andamos a brincar ao futebol. Basta ver a imprensa europeia, como eu vi, Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, o que dizem de nós é que isto é triste. É pá, é muito triste. Eu, como homem do futebol, que o sou, que o sou, e admito que o sou, para mim é uma tristeza. Muito sinceramente é uma tristeza. E depois tudo aquilo que se passa dentro das 4 linhas atualmente, já me vai deixar com dúvidas. Eu quando estiver a ver um jogo de futebol, seja ao vivo, seja na televisão, eu quando ver aquelas linhas já não vou acreditar naquelas linhas. Não posso acreditar. Como eu, provavelmente o Tony, provavelmente tu, provavelmente muitas daquelas pessoas que vêm de futebol e gostam de futebol, e que acreditavam no VAR. O Conselho de Arbitragem não pode vir agora a justificar-se, como eu li há dias, que afinal o problema da linha de Oliveirense foi o freio que foi enviado e, é pá, por amor de Deus. Não brinquei com o futebol. Volto a dizer, somos um país que fomos campeões europeus recentemente, campeões europeus, campeões do mundo em futsal, para além de não, não podemos andar a brincar com isto. Mas alguém tem que assumir as responsabilidades. não podemos depois andar aqui a mandar piropos ao Presidente da Federação Espanhola com cenas que menos que a gente nos pertence, como o Sr. Pedro Provença tem mais se preocupado com o futebol português do que pensar se ele deu um beijinho, se foi baldado, foi bendado, foi de frente, foi de trás. Pá, isso não nos diz respeito. Nós temos que ter um futebol português de uma forma séria. O mal do vizinho podemos nós. E aqui em Portugal a gente não consegue pôr um... É que todos os anos, Emílio, não há uma jornada, não há uma jornada que não se fale nisto. É que não se fala nisto. Depois das desculpas que era... É assim, o telemóvel está no protocolo. Aquela situação... Já agora a expressar aqui os nossos... do nosso programa, quem nos está a ver e quem nos está a ouvir. Aquela situação... Nessa situação do telemóvel que me preocupa, essa situação do telemóvel está registada no protocolo como é uma das situações que o árbitro pode recorrer quando há falhas de comunicação. Ponto. Não há volta a dar. Está lá, está protocolado, os clubes sabem, nós sabemos, toda a gente sabe. Agora, o que me faz péssia é como é que um jogo vai para 20 minutos de compensação. Não é 20 minutos, é mais 2. Eu não vou dizer aquilo que disse no último programa porque vou cair no ridículo. E eu não gosto de ser ridículo. Portanto, há que repensar. Há que repensar. Há que repensar. Não, é porque isto são... Oh, Emílio, isto são assuntos que nós temos que debater de uma forma séria que o Governo tem que pôr mão nisto. O secretário do Estado do Desporto ou o Ministro do Desporto, não sei quem é que tutela isto, se é um secretário, se é um ministro, tenho que pôr aqui um ponto de ordem à mesa. E prepara-te que este ano, esta época, vai ser todas as jornadas isto. Mas há coisas que têm que haver aqui. Tem que haver aqui um ponto de ordem à mesa e tenho que perceber porque os clubes investem milhões. Milhões. O Franço gastou 200 mil euros. 200 mil euros para criar condições que a Liga pretendia para a primeira divisão. Vou repetir. 200 mil euros. Portanto, não andamos aqui a brincar ao futebol. Pá, são 200 mil euros. Nem que fosse 10 euros. Não andamos aqui a brincar ao futebol para estas palhaçadas de noite e oito dias. no estádio de futebol português, por esse país de fora. Isto há que repensar. Há que investimento. Os clubes estão a investir. Para quê? Para nada. Pá, e estas coisas, estas coisas, de alguma forma, mexem comigo porquê? Porque altera a verdade esportiva. Ponto. Isto é como agora dizer que estou com uma camisola verde ou estou com uma azul e depois me dizer é do frame. Desculpa lá. Olha, foi a coisa pela câmera. pá, isto não é uma desculpa. Só tenho uma coisa a fazer. É solucionar o problema. Para isso. E isto não soluciona o problema. Bom, em relação ao jogo, como tu, e voltando agora àquilo que são coisas sérias e que são coisas que a gente deve-se falar, mas eu não podia deixar passar a oportunidade de dizer isto porque fiquei ridicularizado com aquilo que assisti no último fim de semana desportivo na primeira liga. Quanto ao jogo do Farense, penso que, e não concordo um pouco contigo, penso que aquela exposição para mim marca ali o volto de face do jogo. É uma entrada fora de tempo, é uma entrada na minha modesta opinião naquela zona do terreno de se evitar. Acredito que o Zaque Moscato não terá ido à bola com a intenção de fazer um técnico de dois pés, que acho que é o termo técnico que chamam, mas as leis também são específicas. Entradas daquele género os jogadores são lidados com o cartão vermelho. Logicamente que isso acabou por condicionar um pouco ou mesmo muito toda a estratégia que o Zé Mota tinha para esta partida sabendo de antemão que o Famalicão o excelente campeonato vinha a fazer, o excelente jogo que tinha feito em Alvalade frente ao Sporting mostrou realmente as capacidades e a qualidade que o Famalicão tinha e tem e que poderá vir a ter neste campeonato veio ali condicionar. Mas também digo que também não acredito que aquela entrada tenha sido propositada do Zaque Moscato. Portanto, são situações de futebol, são situações recorrentes de um jogo de futebol. Agora, logicamente, que na minha opinião condicionou e muito aquele resultado que acabaria por chegar ao fim. Porquê? Porque o Ferença foi obrigado a recuar as suas linhas. Logicamente, naquela altura do jogo empatado a zero provavelmente houve ali uma estratégia para poder segurar pelo menos o empate. O Ferença não o conseguiu. do jogo que vi não fez uma partida exuberante, muito pelo contrário, mas fez uma boa partida. Teve dentro daquilo que também o Famolicão deixou jogar, porque isto muitas vezes as equipas só jogam aquilo que a equipa adversária deixa jogar. E como tal, o Famolicão também ao ver o jogo que o Ferença tinha feito com o Chaves aqui no São Luís na última jornada, também logicamente tal como o Ferença fez o seu trabalho de casa, o Famolicão também fez o seu trabalho de casa e de forma inteligente anulou ali duas ou três peças fundamentais do Ferença no sentido de não deixar criar aqueles equilíbrios que normalmente nós estamos habituados, que é o caso do Bell e também ali a forma como o Rui Costa se movimenta e muito à procura de poder fazer jogar e de aparecer depois um jogador para entrar em zona posição de remato. Portanto, tudo isso me encolhe-se num pouco, logicamente, depois com a expulsão e volto a dizer, não acredito que tenha sido uma expulsão de propósito para que o Ferença se perdesse, mas foi uma falta despropositada numa zona do terreno e numa jogada que não tinha qualquer tipo de índice de poder trazer perigo, muito pelo contrário, portanto, penso, tudo isso condicionou a ação do Ferença, mas reparo que a equipa de jogo para jogo vai subindo a sua qualidade, quando e qualidade do seu fio de jogo, as suas dinâmicas, logicamente, há que ter aqui a atenção que isto é uma primeira divisão, não é uma segunda liga, muitos jogadores que ali estão e não estou a querer repetir aquilo que o Zé Mota diz, mas também a visão que eu tenho dos anos de futebol que vou vendo e vou-me percebendo, muitos daqueles jogadores não têm ainda aquele índice competitivo de primeira liga e que logicamente quando vão amadurecendo e vão se encaixando, as coisas vão começando a tomar as rédeas e a melhorar e eu penso que o Ferença está no bom caminho para poder, de alguma forma, fazer um campeonato tranquilo e penso que este jogo já mostrou algumas minorias em relação àquilo que se viu pelo menos nas jornadas anteriores desde o jogo do Porto para cá que o Ferença na minha opinião tem vindo a subir de produtividade e de qualidade. Os jogos muito disputados o fator casa aqui muitas das vezes é ter aqui uma preponderância enorme e pronto um Ferença que vai bater-se todos os jogos para pelo menos ganhar um pontinho fora e ir em casa no São Luís onde realmente é muito forte tentar materializar e conquistar os pontos necessários para a manutenção. Penso que o Carlos tem um conhecimento muito mais para minorizar do que é o que acabei só para ver um bocadinho do resumo do jogo mas acho que fez um relato perfeito um resumo perfeito daquilo que foi o jogo mas pronto sempre com muita esperança que este Ferença nos possa dar aqui também algumas alegrias a nós todos alegravios materializando e fazendo o máximo de pontos possíveis no São Luís e batendo-se sempre fechadinho em transição em alguns jogos fora para tentar de alguma forma ganharam alguns pontos a estratégia como o Carlos disse acabou por não resultar muito por conta dessa expulsão mas penso que deixou uma boa imagem e que houve uma melhoria uma continuidade em relação ao processo de crescimento da equipa a claração vamos continuar no Ferença e para falar no regresso à primeira divisão do XIX os juniores do Ferença estão na liderança juntamente com o Benfica com um pleno de 12 pontos e 100 golos sofridos comentário em primeiro lugar dizer que desde que este presidente o João Rodrigues não aposta como presidente do Ferença uma das apostas era na formação e logicamente qualquer formação de qualquer clube é a alma do clube é digamos que aquilo que o clube num futuro próximo poderá crescer desenvolver dentro daquilo que faz na sua formação o Ferença neste momento tem três equipas nacionais tem iniciados juvenis e juniores e logicamente que este trabalho dos juniores foi uma aposta também do presidente do João Rodrigues aliás quando trouxe o João Fajardo para assumir os juvenis que acabam por subir da segunda estrital à primeira estrital a equipa B e depois no ano a seguir pega nos juniores na segunda divisão e logicamente que era uma equipa em que ninguém dava nada diga-se no ponto da verdade Fajardo juntamente com o Paulo Jorge Rodrigues na sua equipa técnica pegaram nos juniores e quem conhece o João Fajardo como eu conheço e provavelmente porque conheces e provavelmente o Tony também o conhece sabe que o Fajardo é como treinador aquilo que foi como jogador é um homem com convicções é um homem que sabe trabalhar e tem uma mensagem positiva uma mensagem daquilo que pretende dos seus jogadores e logicamente e há uma referência do futebol português o jogador que teve no Guimarães provas europeias andou para o Pratinax da Grécia começou no Bolonenses nos anos-alvos do Bolonenses portanto teve ainda noutros clubes Santa Clara portanto tudo na primeira visão ou seja acabamos a sua carreira em 2013 não falhar a mora no Farense portanto na altura como jogador tem estado ligada à equipa técnica dos juniores e muito bem subiu o ano passado como quem ninguém esperasse chegou à fase final de apuramento de campeão não conseguiu ser perdente nas campeonialidades e no jogo no São Luís teve hipótese de uma das vezes vencer o jogo depois de empatar fora e este ano na primeira divisão logicamente que fomentando e trabalhando aquilo que é o grupo e estes jovens muitas das vezes precisam de alguém que lhes saiba transmitir bem a mensagem tal como uma equipa sénior mas uma equipa de formação quer nos iniciados quer nos juvenis quer nos juniores e tu também em meio tens essa experiência e sabes efetivamente do que é que eu estou a falar como estou a dizer tudo isto por vezes é positivo ainda mais aliado a uma referência como é o João Fajardo portanto estão aqui os escondimentos todos para que os juniores do Farense estejam a fazer a época brilhante que estão a fazer se me perguntarem ou se eu perguntar ao João Fajardo ou ao Paulo Jorge Rodrigues ou a algum diretor do Farense que está ligado aos juniores é pá esperavam quatro jogos três vitórias provavelmente são capazes de me dizer que não eu acredito que me digam que não mas também por outro lado acredito que realmente o trabalho que têm vindo a fazer e que estão a fazer junto deste grupo muitos jogadores vêm do ano passado com alguns jogadores que chegaram agora para poder reforçar estes juniores mas estamos a falar de um Sporting estamos a falar de um Belenenses estamos a falar aqui de equipas que de alguma forma têm pergaminhos na formação do futebol em Portugal e que andam noutros patamares têm outras condições que não o Farense o Farense tem a nota da área em meio campo provavelmente terá durante a semana o campo inteiro peço desculpa treina em meio campo na Penha e provavelmente terá durante a semana uma vez o campo inteiro na Penha o que não acontece com o Belenenses o que não acontece com o Sporting de certeza um académico que fizeram segundo me disseram e foi o próprio João Fajardo que investiu e muito para lutar pelo título este ano de campeão passará a fase seguinte para lutar de campeão portanto tudo isto é a matéria com que o João Fajardo tem e o Paulo Jorge Rodrigues tem para poder de alguma forma dar para já esta alegria aos sócios do Farense e logicamente esta referência do futebol Algarveu porque é importante ter uma equipa nos nacionais mais neste caso específico numa primeira divisão como líder poderão chegar ao final como líder acredito que não aconteça espero que aconteça mas logicamente que depois ainda há equipas para jogar e os outros são iguais mas este trabalho que está a ser feito como é lógico está a ser feito com passos com peso conta e medida e tudo isso é importante estão aqui dois treinadores a olhar para mim e provavelmente aquilo que eu estou a dizer é aquilo que é importante numa formação para preparar os jogadores não só no sabor das vitórias mas mais importante é saber prepará-los no sabor das derrotas eu quando digo sabor é no sentido figurado que é na perspectiva de saber dar e dizer ao jogador que é bom ganhar mas também é bom por vezes saber perder que é o tal ditado pelo Parque João Miser às vezes é precisar um passo atrás para dar dois à frente e eu penso que neste momento as coisas estão a ser feitas com conta, peso e medida o trabalho do João e do Paulo Jorge não tem qualquer tipo de reparo da minha parte pelo contrário e penso que estão a mostrar que também no Algarve existe capacidades e qualidades para se poder trabalhar a formação como exemplos já tivemos recentes do Voltano do próprio Portimo Nenso do próprio Olhanense que foi durante alguns anos também uma grande escola de formação e que nos trouxe alguns jogadores para os campeonatos depois profissionais tudo isto é importante que aconteça no Algarve porque é aqui no Algarve que nós temos a matéria e temos a qualidade de treinadores e jogadores para poder um dia mais tarde colocar estes jogadores nas equipas principais portanto o trabalho está a ser bem feito dou os meus parabéns e tenho dado há quatro fins de semana a esta parte este fim de semana não há jogos mas tenho que ter sempre cuidado de ligar para o João Fajardo e para o seu adjunto o Paulo Jorge a dar os parabéns porque Raul há que dar os parabéns quando o trabalho é bem feito e quando de certa forma não só valoriza o futebol de formação do Farense mas também o futebol de formação da região Algarve Sr. Venho esta campanha dos Júniores do Farense muito rapidamente só porque já vamos longos também mas para para dar os parabéns ao Pajó e ao Fajardo porque tem feito realmente um percurso extremamente competente eu tenho aqui uma eu conheço muito bem o campeonato a última subida do Portimo Nessade foi comigo como treinador à primeira divisão nacional eu tive dois anos no campeonato da segunda divisão nacional e fui os dois anos à fase subida no último ano acabamos por subir tenho muita pena de não ter participado na campanha do Portimo Nessade na primeira divisão mas acho que há aqui duas coisas que temos que considerar a primeira é tudo isto faz sentido se houver aproveitamento ok? tudo o que seja formação só faz sentido se houver um aproveitamento pronto se você me perguntar que eu na altura na segunda divisão nacional tinha provavelmente a melhor equipa portuguesa em que batemos de igual para igual para todos os estádios que subimos nas 50 jornadas antes a equipa só à primeira divisão nacional e que neste momento o aproveitamento dessa equipa para a equipa profissional do Portimo Ness foi zero não faz qualquer sentido o meu trabalho portanto este trabalho é tudo muito bonito os troféus na formação valem o que valem é sempre um orgulho para nós sócios associados residentes nas terras filiados nos clubes ou amantes dos clubes ganhar mas só fazem sentido se houver uma repercussão relativamente ao acompanhamento do atleta até o profissional esse para mim é fundamental e foi uma das medidas que me levou a sair na altura do Portimo Ness Sado esse é o verdadeiro prémio na minha opinião é a verdadeira essência da formação pronto a essência do Portimo Ness é um bocadinho diferente que é formar jogadores profissionais não formar jogadores profissionais para o clube mas ter uma boa capacidade de formar jogadores e homens para que eles possam ser profissionais se puderem ser no clube da região excelente se não que sejam profissionais noutros clubes pronto é uma filosofia que não discuto é discutível mas eu não discuto e acabo por aceitar depois temos que ver aqui uma outra situação que é os campeonatos de júnior sub-19 na minha opinião perderam um bocadinho de qualidade e porquê? com o aparecimento das equipas de sub-23 os melhores sub-19 são titulares nas equipas de sub-23 e alguns deles treinam frequentemente e como profissionais nas equipas de sub-23 e são chamados alguns deles com qualidade às equipas profissionais vejamos o caso mais flagrante do João Neves júnior do Benfica sub-19 do Benfica titular indiscutivo na equipa de sub-23 apanhou uma oportunidade como júnior sub-19 na equipa principal do Benfica e conseguiu neste momento o estatuto que tem portanto isto porque o ano passado nenhum dos três grandes foi campeão do sub-19 isto não tira qualquer valor à campanha que o Ferença tem estado a fazer fabuloso uma vitória com o Benfica excelentes resultados um fabuloso um trabalho incrível conseguiu reunir um bom grupo de trabalho tem uma equipa muito competitiva com uma equipa técnica muito competente e que tem feito um trabalho que nos orgulha a todos nós mas há esta nuance aqui muito bem vamos continuar na primeira liga e vamos para Portimão no jogo em que se esperava a retoma o portimonense cedeu um empate frente ao Estrela da Amadora são dois pontos em doze possíveis o que se passa em Portimão ser o bem olha tive a possibilidade de ver o jogo já não ia ao estádio há uma série de tempos e tenho agora um pequenino aqui de quatro anos que pai vamos ver e vamos ver e vamos ver e o pai acabou por ir ver e foi ver e lembro da minha conversa ao intervalo estava ali um grupo de quatro ou cinco pessoas que sabem que eu sou do futebol e puxaram ali um bocadinho por mim e acabei por nem evitar dois ou três desabafos que é é pá que falta de qualidade que se vê aqui que falta de qualidade que vi a primeira parte do Portimonese foi horrível muito 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 má até os jogadores que eu considero que têm muita qualidade tiveram um nível muito abaixo do que é esperável e do que é aceitável portanto olha não sei se o golo o primeiro o facto do Estrela da Amadora ter marcado primeiro se condicionou e se de alguma forma intranquilizou a equipa do Portimonese o que sei é que um bom guarda-redes que foi o primeiro jogo que fez dois laterais um lateral direito que caiu no guto das pessoas de Portimão e que veio de não sei de onde do Brasil mas cada vez tocava na bola era uma festa um jogador com carisma com alma o Relvas que tinha uma proposta para sair para 10 mil e que se exibiu um nível muito muito baixo provavelmente por falta de confiança que tem no Alemão que fez um jogo deplorante é que eu pensei que a Aoi trabalha a sair e que se manteve muito 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 abaixo daquilo que é exigido por um jogador desta leca de Portimão do benefício da dúvida de ser um jogo com 20 anos de vir da formação de ter poucos jogos das coisas não terem corrido bem logo numa fase inicial do jogo e que provavelmente poderá ficar ali um bocado intranquilo mas perdeu praticamente os lances praticamente todos mesmo onde aquilo é muito forte que é no jogo aéreo nas divididas praticamente todas dois ou três passos nas zonas proibidas que perdeu um lateral esquerdo com escola que se exibiu num nível razoável três jogadores do meio com o regresso do Denner com uma intensidade baixíssima em que o Denner pode jogar pelo estatuto que tem pela maturidade que tem pelos anos que tem de Portimonese pelos anos que tem primeira liga em Portugal jogador muito de experiência mas depois o Maurício uma intensidade baixíssima assim um intervalo baixíssima um jogador que até eu gostava que desde as vezes que vi gostei bastante Carlinhos com excesso de peso depois um ponta de lança que raramente aparece uma bola na área dois extremos rápidos mas pouco consequentes e depois nota-se que a bola aparece no corredor direito aparece um ponta de lança sozinho na área e os lances completamente falta falta qualidade falta intensidade falta experiência falta muita coisa foi uma dissecção a segunda parte um bocadinho melhor com mais vontade com um bocadinho nada de algumas alterações que foram feitas pessoas a jogar contra as centrais poderão dar ali um estatuto diferente cá atrás um jogador muito mais experiente muito mais imperial muito jogador de primeira liga independentemente de ser um jogador um bocado agressivo um bocado faltoso em certos momentos sem necessidade permitiu a subida dos laterais que eram os dois jogadores que têm vindo bem mas depois com muito poucas soluções saiu o avançado do ponta de lança entrou o Paulinho foi a primeira vez que vi também não gostei ainda por cima teria que vir com a motivação em alta porque acaba previsto jogar contra a equipa que era a equipa que saiu quando saiu de Portugal é Paulo Carlos que na primeira parte tinha estado muito muito abaixo e que eu acho que está com excesso de peso pegou no jogo na segunda parte e acaba por ser minhas críticas ao intervalo parece que ele ouviu e acaba por ser provavelmente o melhor elemento da equipa do Portimonense o miúdo penso que Jasper que vem com o miúdo sub-19 sub-20 que vem do Reino Unido fez um bom jogo atrevido vai para cima mas pouco consequente precisa de crescer e precisa de crescer com vitórias e não com a pressão de ter que entrar e ter que resolver epá e não sei onde é que vai este Portimonense sinceramente não sei ou realmente dois ou três jogadores desde que vieram ainda não poderam jogar trazem aqui qualquer coisa de novo ou então a minha opinião é que vamos passar muita dificuldade vamos passar muita dificuldade e num estrela que não achei também nada de especial uma equipa que também na minha opinião tem que fazer um bocadinho mais do que aquilo que fez aqui em Portimão um jogo fraco com muita gente na bancada sei que vocês já vamos passar com este tema muita gente na bancada fiquei contente de ter regressado ao estádio Portimão estádio municipal Portimão e ter visto muita gente na bancada portanto quase o dobro na bancada na bancada central do que na bancada dos sócios ou o triplo com cor com movimento com vontade de inverter aqui mas depois aquilo que se passou no Real VAD não acompanhou a vontade do público que também muita gente também da Amadora porque também a distância não é tão grande para as distâncias da Liga mas olha fiquei um bocado decepcionado e estava a esperar um bocadinho mais do Portimão Nesse fiquei com pouca vontade de regressar porque a mentalidade que eu tenho de Portimão Nesse e as recordações que tenho de Portimão Nesse exigem-me a querer mais do que aquilo que vi e pronto fiquei um bocado decepcionado espero que se inverta espero que eu tenha visto mal que tenha refletido mal que ficou-se com uma expectativa muito elevada mas aquilo que vi não me deixou nada satisfeito e acho que vamos ter um ano com muitas dificuldades muito bem em relação como é que viste o Portimão Nesse olha aqui comparando um pouco o Portimão Nesse e o Ferença é que o Ferença nota-se e disse há pouco algumas dinâmicas e alguns melhoramentos de jogo para jogo ao contrário do Portimão Nesse o Portimão Nesse e fazendo aqui um relato mais promenorizado como o Tony o fez também daquilo que é o Kimops PIV nota-se que o Portimão Nesse não mostra essa vitalidade se assim poderemos se assim poderemos dizer portanto é uma equipa que ainda está à procura de encontrar uma dinâmica um fio de jogo um esquema de jogo como queiram chamar o que já não acontece com o Ferença o Ferença já tem ali mais ou menos as dinâmicas mais ou menos alinhadas preparadas vistas e gradualmente vai subindo de produtividade logicamente nós dizíamos aqui no programa que este Estrela da Amadora tem nada por quem é pelo Sérgio Vieira não viria ao Algarve de férias aliás ele esteve no Ferença e também não esteve de férias e como tal não viria e conseguiu explorar muito daquilo que o Tony aqui referenciou daquilo que ele viu e que eu também de alguma forma observei enquanto vi o jogo um Portimonese com muitas lacunas ainda para serem devidamente tapadas e devidamente corrigidas melhor o termo corrigidas do que tapadas porque tem um campeonato longo pela frente mas para quem é adepto do Portimonese pode deixar aqui algumas preocupações em relação aos próximos jogos ou às próximas jornadas logicamente que o Paulo Sérgio também já nos habituou a dar a volta por cima a situações menos favoráveis mas e talvez o Tony me possa corrigir penso que este plantel é muito inferior àquilo da época passada isto é uma primeira percepção destes jogos e por aquilo que tenho me apercebido e lá está isto comprar vender depois vem depois não vem fica na fica está aqui até dezembro já não está vai-se embora tudo isto cria-se uma certa instabilidade não só à própria equipa mas também a quem dirige equipa como nós temos um carro que dá 100 à hora e depois passado 2 ou 3 meses metemos um carro que não passa dos 50 ou seja eu não consigo fazer o mesmo trajeto em menos tempo quanto o meu carro que dava 100 à hora portanto tudo isto são situações que o Paulo Sérgio acredito que esteja preparado acredito que Cassado lhe tenha dito que forma e pelo menos é o que nos dá a perceber a forma de trabalhar é esta que é de o jogador que é negociável é vendido que tem capacidade para ser vendido é vendido vão buscar outros jogadores mas logicamente que isto não é como colocar duas pilhas e pegar no comando e pôr a coisa a andar portanto desta vez o que tem a ser uma margem ainda muito grande para poder dar aqui a volta à situação mas já tinha ficado com uma leve impressão disso mas parece-me que este portimonense este atual portimonense e poderá-me vir a enganar daqui a mais algumas jornadas mas que a qualidade do plantel é inferior àquele que terminou a época passada pela mão do mesmo treinador pela mão do Paulo Sérgio Muito bem Diz-me só uma coisa para concluir enquanto o ano passado concordo com tudo que a encarnação acabou de dizer agora na parte final mas há aqui um fator que também é importante que é ao contrário do ano passado que tínhamos uma equipa de sub-23 que se bateu de igual para igual e que foram pescar uma série de miúdos e que subiram uma série de miúdos com qualidade e que têm subido uma série de miúdos com qualidade a equipa de sub-23 deste ano tem levado as mãos cheias todas também portanto a qualidade eu nunca vi nenhum jogo de equipa do sub-23 a qualidade pelos resultados apresentados nestas 3 ou 4 jornadas iniciais da Liga de Revelação a qualidade da equipa de sub-23 este ano parece pelos resultados pelos resultados ser claramente inferior também também claramente inferior às equipas dos outros anos portanto o viver que nos anos anteriores no meio da tabela no meio do campeonato poderá ter servido e ajudado a equipa principal neste momento parece também que a fonte está seca muito bem vamos fechar o programa com o último tema ainda relacionado com o portimonense que tal como Vitória de Guimarães saiu do projeto dos bilhetes com desconto dos vouchers continente portimonense está na cauda das assistências e sucede isso qual é a vossa opinião? Sermen Oi Mídio já um ano passado num programa falei sobre isto e não quer estar a bater na mesma tecla é que há um claro ainda há bocado quando o Carlos disse que a grande diferença entre o portimonense e o farense eu pensei que ele ia falar nisto por acaso acabou por falar noutra variante teve a ver mais com as exibições neste momento a grande diferença que existe entre o farense e o portimonense independentemente do plantel é que há um divórcio claro entre a população de Portimão e o portimonense SAD e que há um casamento entre a população de Far e o farense este para mim é a principal diferença quando uma das principais medidas que temos para combater isso e uma das formas é esta maneira que o continente arranjou através da liga para termos bilhetes mais baratos acessos muito mais facultados relativamente às assistências e quando o portimonense quando usufruiu um dia disse e tem uma bancada central completamente cheia eu fiquei nessa bancada central eu sou testemunha daquilo que estou a dizer e quando se prescinde disse alguma coisa está mal aqui qual é o motivo qual é o motivo por trás dessa decisão não pode ser só um motivo econômico e comunista que está nós neste momento o portimonense há meia dúzia de dias atrás teve um lucro de 10 milhões de euros com a venda de um jogador isso não pode ser equacionado o dinheiro de bilheteira que temos neste momento é irrelevante relativamente a um portimonense sade o que é que está por trás de uma decisão destas não queremos pessoas no estádio isto é uma medida para levar pessoas ao estádio isto é uma medida para aproximar a população de portimão ao portimonense não consigo perceber é uma coisa completamente irrisória como muitas outras que se têm passado no portimonense sade portanto há aqui coisas que ninguém consegue responder as pessoas estavam contentes muita gente entrou com os bilhetes do continente tivemos uma bancada central cheia cheia que eu como lhe disse sou testemunho e agora de um momento para o outro de uma coisa que está bem conseguimos superar essa dificuldade que era termos pessoas chamar pessoas ao estádio agora de um momento para o outro conseguimos as coisas e agora não queremos se as coisas estão nos dadas de mão beijada agora dizemos que não queremos porque motivo explica-se porquê eu não consigo perceber o comunicado devia ser mais explícito na explicação eu só vejo aqui uma eu só vejo aqui um sinal a bancada do central havia mistura entre pessoas de portimão e pessoas de fora nos grandes jogos ou nos jogos com equipas com massas associativas muito grandes há a possibilidade dessas pessoas também comprarem tal como os sócios associados como as pessoas de portimão portanto há essa possibilidade é o único anuance que a vejo é o único critério que a vejo que pode de alguma forma abonar a favor desta decisão caso contrário é uma autêntica aborração na minha opinião como muitas outras como muitas outras que existem no portimão portanto há aqui um divórcio claro esta medida aproximaria havia montes pessoas ao mesmo lado da minha geração pessoas do futebol portimão me disseram a mim que também não iam não vinham ao futebol há não sei quanto tempo que aproveitaram esta oportunidade em relação à parte monetária e queriam-se aproximar que agora com esta medida provavelmente não vão fazer os bilhetes já são caros é preferível a gente ganhar uma porcentagem mínima em relação aos bilhetes mas termos a casa cheia que é uma alavanca é um motor proporcionante para a exibição da equipa do que termos estádios vazios com a lotação que tivemos provavelmente uma das mais fracas da liga sem ninguém a apoiar o estádio o portimonense neste momento é um clube sem sócios sem simpatizantes não vinhammos com essas coisas portanto a realidade é essa e esta é a grande diferença para o France um jogo do France a querer a alma a identidade a alegria as pessoas vão atrás do portimonense você já viu alguma carrinha ir atrás do portimonense à exceção de meia dúzia de miúdos daqui que são os marafados ou qualquer coisa assim que uma claque organizada que existe há não sei quanto tempo e que de alguma forma até a própria saco tirou protagonismo e tirou a autoridade aos miúdos os miúdos acabaram por cesá-los miúdos e graúdos não tem a ver com miúdos tenho o máximo respeito por eles e sou daqueles que apoio ninguém vai atrás do portimonense para o lado nenhum portanto o portimonense neste momento tende a tendência a ser um clube sem sócios sem simpatizantes as próprias pessoas da própria cidade de Portimão acabam por não se identificar com o próprio clube e isto é uma magneira porque já vamos também aqui com um volume de horário muito mais alargado do que aquilo que pensávamos mas é pá uma medida que não tem que apelar na minha opinião Encarnação uma opinião sobre esta questão da venda centralizada de bilhetes então deixa-me só dizer começando aqui que é importante o Farense no dia 31 de julho tinha sócios pagantes estamos a falar que eles que pagam tem as cotas em dia provavelmente de lá para cá já deve ter crescido 5.505 5.510 por aí 5.500 sócios pagantes ou seja sócios com cotas em dia portanto isto também é um ponto importante para ele encontrar aquilo que o Tony estava a dizer realmente isto aqui em Faro notou-se a dada altura o clique e o Farense chegou a ter inclusive na 2ª Liga as duas maiores assistências 4.000 e tal depois olhávamos ali para o estádio Municipal Portimão e apercebíamos que realmente no clube que estava na 2ª Liga tinha muito mais adeptos do que um da 1ª Liga e de muitos outros da 1ª Liga que andam por esse país fora mas sendo um clube do Algarve um clube que também nos habituou a fazer ter boas equipas e a levar a depção ao estádio realmente há aqui um divórcio muito grande e concordo com aquilo que o Tony está a dizer e isso tem que ser revisto agora se há aqui alguma forma de poder voltar a trazer os sócios ou aqueles que gostam ao estádio penso que os clubes não devem passar à margem desta situação e há pouco dizia tem off e falávamos na minha opinião há aquele lugar positivo e há aquele lugar negativo para clubes que têm poucas assistências este tipo de possibilidade de trazer adeptos ao estádio basta dizer que o próximo jogo com o Sporting o Continente pelo menos foi o que me disseram já esgotou os bilhetes que é bilhetes com 50% em cartão ou aquilo já estamos a falar aqui de uma margem em que há uma porcentagem do estádio de São Luís que já está vendida até não sei quando o jogo acho que é daqui a duas ou três semanas ainda ou daqui duas ou três jornadas portanto por um lado é positivo por outro lado para aquele adepto imaginemos o Tonico mora em Portimão ou mora em Albufeira ou mora em Vila Real Santo António ou mora em Tavira e dizia assim é pá hoje quero ir ao São Luís ver o Sporting para ele já é complicado provavelmente já não irá haver os bilhetes ao preço que ele gostava que houvesse para assistir a esta partida mas lá está isto é digamos que um pau de dois bigos ou seja poderá favorecer uns e poderá prejudicar outros na minha opinião e mediante aquilo que o Tony disse e é verdade para os clubes que têm menos adeptos a apoiá-los é uma fonte de receita extraordinária não me perguntem qual é a percentagem que ganham o que é que está envolvido nisto porque tem um desconhecimento total e daquilo que não sei não falo nem opino como costumo dizer estou a falar a nível de valores para aqueles clubes que têm uma dinâmica de sócios que levam cerca de 4 mil adeptos que é o que o Farense conseguiu nestes dois jogos em casa que tem quer com o Casa Pia um pouco mais também havia a expectativa regressa à primeira divisão portanto tudo isso envolveu também ali uma certa perspectiva por parte das pessoas mas depois veio-se a verificar com a derrota no caso com o Casa Pia a derrota no Dragão mas a tal imagem que passou de um retrocesso e dos processos estarem mais mais efetivos e mais visíveis e a equipa estar no bom caminho voltou a colocar quase 4 mil adeptos no estádio outra vez portanto esta situação dos vouchers do continente por um lado este clube também poderá ser positivo porque em vez de 4 mil poderão vir a ter 6 ou 7 mil no estádio e aqueles que têm uma dimensão pequena de adeptos poderá ter uma maldura humana como o Tony já há pouco frisou no jogo é tudo aqui situações que se terão que ponderar e colocar na balança para um poderá ser mais benéfico para outro mais prejudiciais mas acredito tanto não que os clubes para terem cedido a este tipo de situações entre a Liga e o Continente terão de certeza algo que também irão ser beneficiados ao nível das receitas portanto estes bilhetes irão ter alguma contrapartida para os clubes portanto é uma questão de se averiguar agora logicamente concordo com o Tony clubes que tenham menos adeptos a assistir é uma situação benéfica para outros provavelmente irá ter alguma perspectiva de adeptos nos estádios mas é uma situação que terá que ver com o tempo conforme poderá ou não oscilar de clube para clube muito bem meus amigos não temos mais tempo aliás ultrapassamos o tempo agradeço a vossa presença esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores nós voltamos na próxima sexta-feira boa noite e obrigado até a próxima